Olha a cara de pau de um casal que furta produtos na farmácia, na querida Divinópolis, aqui no Centro-Oeste, a princesinha do Oeste. Renato, o casal não é jovem, não. Já é doce, na cara de pau, na malandragem, roubando a drogaria. Gente, a cara de pau não tem limite, olha isso. A cara não queima, não. Repare nesta mulher de chapéu branco. Ela se aproxima de uma prateleira e separa alguns produtos. Agora veja que um homem de camisa branca entra no estabelecimento. Ele está com uma sacola e coloca vários produtos dentro. A mulher vai até outras gôndolas para pegar mais produtos. Mesmo com a presença de outras pessoas, o casal não fica intimidado. Segundo a gerência da farmácia, foram furtados pelo menos 20 produtos, avaliados em torno de 4 mil reais.